É o seguinte, vou virar a câmera, e galera aí do YouTube que me acompanha há muito tempo, quem tá aí agora, caiu de paraquedas, é o seguinte, pra onde a Calóia tá indo? Não sei. Estou indo no centro da cidade, vou fazer compra, receber a um idoso, tenho que ir no freio, procurar um negócio, provavelmente, se caso eu ver que não der pra ir lá, eu vou ver se eu vou à tarde, em Valadares ou amanhã, beleza? Então é isso, bom dia pra todos, não sei em que horário que vocês estão vendo o vídeo, vou virar a câmera e simbora. Tchau. 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 que eu consiga resolver isso agora, pra não precisar ter que parar ali na volta, mas seja o que Deus quiser, tudo na vontade de Deus, é verdade, é bom que vocês também já vão acompanhando e ó, já de início, mas eu prefiro já resolver, ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram, aqui gente, não existe esse negócio horário de pico, aquela coisa, não tem, tem coitadinho, lugar que quase não tem ninguém, mas existe o horário de pico, é claro, em todo lugar, mas é isso, ô Deus, eu tenho uma cisma dessas motos que vai entrando, o carro que entra, ah, isso aqui podia ter uma rotatória, alguma coisa, então é isso, vamos ver se eu vou resolver ele, ah, tô achando estranho um negócio aqui, espera aí, é enquanto isso, então pessoal, graças a Deus, tô de volta, já resolvi duas coisas, pra honra e glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, estou bem, tô ótima, é isso, ó, nunca deixe pra depois o que você pode fazer hoje, e como eu disse, gente, eu fiz a aplicação, vou deixar a imagem aí, hein, meio que embaçada, porque o YouTube pode, né, derrubar meu vídeo, pode dizer, dá um strike, que pode sentir como uma imagem pesada, é, logo meu canal, que não é um canal de assombração, ai, filme de terror, então é isso, é, eu estou com a bolha no dedo aqui, e vou falar, gente, eu recomendo comprarem croque, croque, eu não ia falar croque, eu ia no pin, e, assim, eu ia filmar, já perto do lugar que eu estava, só que quando eu peguei a câmera, que ia ligar, um aposentado me pediu uma ajuda, seu idiota, do que jeito que eu tô saindo da internet, seu bom, aprendam, vai trabalhar numa televisão de rodoviária, que era pra tirar o dinheiro dele, só que que acontece, naquela caixa ali, é, o limite é 1.500, e ele, o salário dele ficou por 1.578, ali não tem nota de 20 mais, é 150, então, ou seja, além, 1.500, né, 1.578, aí eu tirei 1.500 pra ele, e depois tirei, hein, tirei 50 reais, quem me cumprimentou a Tainara, que é deixar um salto pra Tainara, hein, filha do meu pastor, então ficaram, isso era 1.578, eu tirei 1.500, e depois tirei os 50 reais, ficaram 28 reais pra trás, só que esses 28, ele pega lá no caixa, é que nem o caixa, o dela tem que picar uma sobra lá, só que a sobra dela que ficou foi pouquinha, e isso aí, com um tempo depois, é colocado no outro pagamento dela, mas é isso, que é uma coisa que é, infelizmente, do caixa, e se eles deram a opção de conseguir tirar lá no caixa, esse dinheiro com certeza que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que ela tem e depois, quer dizer, depois volto. de receber, coitado, mas mal fala um pouco, mais ou menos, mais ou menos, deixar minha bicicleta aqui, ó e Deus abençoe que eu acho que eu vim procurar, porque vou te falar, viu, é uma coisa que eu não podia ter olhado antes, mas quando eu tenho que voltar no médico, a gente fica meio assim que, nossa Deus, tem que se tomar agulhada, então depois eu volto com vocês. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Aguarde, por favor. Então, pessoal, Graças a Deus, terceiro compromisso do dia, já resolvido, e o cara tá bem, ele é esperto, mano. Ele pediu pra mim pegar o dinheiro dele, em vez de entrar lá na porta do banco, pra ir lá tirar o restinho dele, e já deve gastar o dinheiro, ó. Olha quem é, a peça. Quando você vê lá, a gente fala, viu? Beleza. Beleza. Isso aí, ó. Esse cara aí representa um bambu bonito, viu? Aham, sim. Isso é um famoso Zeray. Coitado, ele não é nada, assim, preocupante, vereador, mas só força de vontade, que ele vem intensamente, tá ajudando as pessoas. É verdade. Ele que me avisou, no décimo terceiro, confirmando que iria cair, ele me avisa a data, porque o meu, um negócio que eu tiro lá, já não tava, pensei bem, sai. Mas é isso. Terei inocente isso aí, ó. O vídeo poderia ser eu mostrando o lugar aqui com o rapaz, mas o Nominha já andou com ele. Não sei se andou aqui, né? Mas é isso. Essa tela tá meio embaçada. Vou parar ali, vou pausar o vídeo aqui pra me limpar essa tela. É, gente, nós vamos com a tela assim mesmo. Porque o tempo que eu fosse parar ali, aí ia vir carro, moto e... O que que acontece? Tempo é dinheiro também, né? Lembrando que eu não posso ficar pegando sol. E esse aqui de agora, ele tá ótimo. Mas chegou de nove horas em diante, nove e meia, de nove pra lá, já começa a querer queimar. Então é isso. Galera, olha o tanto de plástico daquele filme PVC que eu comprei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.